Salve, salve pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo. É um prazer imenso ter a companhia de vocês. Eu tô nesse momento aqui, gente, ó, na frente da casa do seu Francivaldo. É que hoje é o encerramento da nossa campanha, a super operação realizada pelas meninas superpoderosas. Essa operação tem o objetivo de deixar a nossa casa bem limpa. Eliseu, por que isso? Se você não tá entendendo nada, recomendo que assista aos vídeos anteriores. Mas graças a Deus, gente, deu tudo certo por aqui e hoje eu quero mostrar o resultado dessa faxina, que durou três dias. Muita coisa pra se fazer. Obrigado pelo carinho, deixe um comentário, deixe os parabéns pra essa equipe maravilhosa e vamos que vamos! E olha só, hoje é aniversário da mãe da Tanúzia. Nem ela se lembrava disso, mas a gente conseguiu essa informação, trouxemos o bolinho, ela não sabe. Então já coloca também uma mensagem de parabéns. Vamos que vamos, vocês vão ver a transformação que elas fizeram nessa casa. Pessoal, antes de entrar na casa, nós temos que passar por aqui. Olha isso! Olha o que o Sr. Francivaldo resolveu inventar, galera. Uma espécie de aterramento aqui no nosso corredor. Cara, tá muito lindo, perfeito, maravilhoso. O aterramento, viu, Sr. Francivaldo? Não é o senhor ou não? Tudo jóia? Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Cara, primeiro de tudo, parabéns. Obrigado. Eu gostei muito. Quem teve a ideia de aterrar aqui? Eu mesmo. Foi? Eu gostei, sinceramente, ficou diferente. Aquele mato sumiu, foi embora. Cara, ficou incrível. Eu limpei primeiro. Foi? Primeiro tirou o mato, carregou o barro, trouxe pra cá. E agora só tá usando esse batedor. Como é que funciona o nosso sistema aí? Bate aí, vamos ver. Tava usando até luva, rapaz. O negócio até é chique. Ah, entendi. Tá certo. Tá bom. E aí, tudo certo com o senhor? Tudo beleza? Deixa eu falar uma coisa. Hoje as meninas entregam o serviço delas. Foram dias aí de faxina, de organização, certo? E eu sei que o senhor tá trabalhando, né? Tá sujo por conta do trabalho. Mas eu acho que se lavar o pé e entrar devagarzinho, dá pra o senhor participar daqui a pouquinho lá dentro. Não sei se é agora não, viu? Tá. Daqui a pouquinho eu chamo o senhor e... O que o senhor achou da limpeza? Elas estão aprovadas? Essa aqui que aí tá de parabéns. De parabéns, né? Obrigado. Maravilhoso. Eu gostei muito do trabalho delas. Também gostei. E como foi pro senhor conviver durante esses três dias com elas? Porque elas estiveram trabalhando os três dias aqui consecutivos, né? Juntamente com o senhor. É uma galera boa, deu pra fazer amizade. Brigaram, brincaram. Brigaram não, só brincamos muito. Ah, bacana. É uma galera muito boa mesmo. Não ninguém vê discussão, sempre é brincadeira. Que maravilha. Ótimo. Então o senhor acha que te ajudou muito trazer elas pra cuidar um pouquinho da sua casa? E como ajudou, porque eu sozinho não ia conseguir. Pronto. Qual o recado que o senhor manda pra elas nesse momento? É, mandar pra elas que ela é uma equipe muito boa e eu fiquei muito feliz com elas. Sem elas eu não tinha conseguido nada. Pronto. Obrigado, viu? Eu vou lá na casa mostrar pro pessoal do canal o resultado. Fique à vontade, o senhor tá terminando o seu trabalho, inclusive. Tá até querendo chover já. E daqui a pouquinho o senhor vai lá com a gente. Tá bom? Já, já. Deixa eu entrar aqui, galera do canal. Gente, o trabalho do cara ficou magnífico. Bom demais, hein? Pessoal, então vamos entrando pra que nós possamos curtir juntos a limpeza realizada aqui pelas meninas. A começar pela nossa área frontal. Você acompanha nesse momento, ó. Tudo bem limpinho. Tudo bem organizado. E agora nós vamos entrar aqui na nossa sala. Os sofás estão limpos. Receberam as capas. Certinho. Tudo muito bem organizado. Você acompanha. Pessoal, eu preciso dizer uma coisa já de primeira pra vocês. A casa tá com um cheiro bem agradável. A casa tá com um cheiro bem agradável. Sabe aquele cheirinho de limpeza? Tá incrível. Maravilhosamente bem. A cerâmica, eu tô pisando nesse momento descalço. Vou mostrar meu pé pela primeira vez pra vocês aí, ó. Ó, 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 ó. Pronto. Gente, é muito gostoso pisar nessa cerâmica. Sensação de limpeza maravilhosa. Aqui, né, as meninas colocaram a nossa televisão. Bem organizadinha também. Aqui tem o nosso sofá. E eu vou aqui nesse momento falar com elas. Afinal de contas, foram elas que promoveram essa mega hiper mudança. Por aqui. Quem nós temos? Cadê o resto? Vem cá, vem cá. Fica ali do ladinho da vizinha, por gentileza. Chamar de vizinha porque ela gosta de ser chamada de vizinha, né? Nós nos conhecemos assim, não foi vizinha? Foi. Através da vizinha com vizinha. Nós nos conhecemos assim e vai permanecer desta maneira. Aqui tá a mãe da Tanôsia. Oi, gente. Boa noite. Primeiro, muito obrigado. Obrigada. Hoje é um dia feliz e ao mesmo tempo triste, né? A nossa equipe se despede. Aqui nós temos a nossa viúva, nossa querida mãe de três. Maravilhosa. Boa noite. O pessoal gosta muito da senhora porque a senhora faz todo mundo rir. E eu vi que por aqui não foi diferente. A vizinha morre de rir dela. Desculpa. Oi, gente. Desculpa, Vinha. Porque eu gostei tanto dela. Eu vou passar um dia lá com ela. Elas passam o dia assim, né? Mas é bom. Mas é bom. Foi ótimo. Uma alegria. Calma, né? Esses dias eu amei estar junto com elas aqui. Aqui tá a Maria também. Oi, Maria. Tudo bem? A Maria já é mais calada ou não? Não, ela não é não. É só agora. Mas... Quem vai, ela que vai mesmo. Não, gente. É sério mesmo. A gente hoje é a última despedida, né? Então, tipo assim, a gente vai sentir um pouco de falta porque a gente se deu muito bem as três, entendeu? Foi. Vocês gostaram de trabalhar juntos? Eu gostei doido. Gostei muito demais de trabalhar juntos. A gente quer que vocês façam... Além de a gente estar trabalhando, a gente estar com a gente não tá todo mundo. Não, não. Aonde tiver o serviço que eles vão falar, gente, as mulheres super poderosas, estamos lá. Ah, então vocês não querem desfazer essa equipe, não. Não, não. Não querem separar. Não, a gente tem que ficar todo tempo nós três. Nossa, cara. Nossa equipe. Que coisa bacana, hein? É, nós se demos bem, né? Foi bom essa trabalhada desses três dias, né? Três ou quatro. Três dias e meio. Três dias e meio. Foi bom, gostei. É uma alegria pra nós ajudar aqui o seu Francisco Valdo, né? Dá essa força pra ele. Dá essa força pra ele. E ele tá até mais alegre também, né? É bom. Tá, tá sim. A gente já percebe a mudança. A mudança maravilhosa. Eu acho que já vai sentir falta de nós já estarmos aqui, ó. Com certeza. Dá uma alegria pra ele, ó. Gente, a primeira impressão que eu tenho quando eu entrei na casa é o cheiro agradável de limpeza. Isso é um fato. Gostoso. É maravilhoso. A sensação faz com que a gente se sinta bem com tudo que vocês proporcionaram por aqui. Outra coisa que eu gostaria de dizer é agradecer a vocês por terem aceito o convite, certo? Inicialmente um convite voluntário. Inicialmente um convite voluntário, mas eu vi um comentário hoje no nosso canal. Uma pessoa disse assim, todo mundo que trabalha ou faz alguma coisa no canal, sempre, graças a Deus, a gente consegue dar uma recompensa. Porque afinal de contas todo mundo trabalha. Mas eu sei que o principal de tudo, quando eu entrei em contato com vocês, vocês abraçaram a causa mesmo pra ajudar. Então, como eu vi que era muito trabalho e que ia se estender demais, nós preparamos pra vocês também uma bênção maravilhosa, porque merecem. Certinho? Certinho. Querem apresentar pra gente um pouquinho de como é que ficou a casa? Eu já mostrei pro pessoal a área da frente, já mostrei a sala, agora eu vou fazer aqui um distanciamento pro pessoal poder ter noção aqui da nossa cozinha. Olha, a nossa cozinha, ela ficou desse jeito, arrumadinha, cara. Maravilhosa. Olha a cor da geladeira. A geladeira tava com neco, tava suja demais. Lavei as bacilhas, né, as bacilhas. É porque ficou assim de ter na cozinha. Tudo dia, só ele aqui, aí ele não tava tendo tempo de dar uma organizada. Certo. Quando você chamou a gente, a gente aceitou. O desafio. E que desafio, né? Mas foi ótimo. Valeu a pena, ó. Tá valendo a pena. Graças a Deus. Tá ótimo. Eu acho que acima de qualquer coisa, ajudar o próximo é muito bom. É bom. Sintam-se realizadas por tudo que fizeram aqui. Certo? Certo. Aqui o nosso armário também recebeu toda a limpeza e organização. As meninas limparam todas as louças, não foi? Todas. Lavaram tudo, inclusive ali as partes de cima. Cara, top, hein? Maravilhoso. O que mais? A Tanuza tá se desviando. Vem cá, Tanuza. Não precisa, não. Você também faz parte, viu? Tá fazendo a parte da tarde. De manhã, eu vou pra escola. Tá certo, então. Esse primeiro quarto aqui é o quarto... Dos meninos. Dos meninos. Vamos lá aqui. Pode pintar. Vamos lá aqui pro quarto dos meninos. Ai, que cheiro gostoso. O pessoal tá acompanhando aqui nesse momento. Esse aqui é o quarto dos meninos, galera. Também o quarto dos meninos todo organizadinho. A lâmpada tá funcionando ou não? Tá não. Tá não, né? Pronto. A gente vai só mostrar um pouco. Só como ficou do jeito que a gente arrumou no guarda-loupa. Porque tava de um jeito, a gente botou do outro jeito que ficou. Ótimo. Certo. Pronto. Tudo organizado. Gente, muita, mas muita roupa. Pode fechar, vizinha. A organização de vocês tá sensacional. Tá maravilhosa. Aqui nós temos, olha, uma comodazinha com os sapatos também, bem organizados. Aqui nós temos uma outra cômoda com os brinquedos colocados também. Aqui nós temos, galera, as camas, tá? Nossa, cara. Ficou muito bom. Ficou sensacional. Aqui nós temos o nosso... Quarto das meninas. Pessoal que tá em casa acompanhando. Esse aqui, galera, é o quarto das meninas. Olha só. Ficou maravilhoso também. Deixa eu mostrar aqui o guarda-roupinha delas. Bem maravilhoso. Bem organizadinho. Quem foi que organizou esse quarto? Quem foi? Nós três. Todo mundo, foi? Todo mundo. Quem ia dobrando-roupinha e quem ia guardando-roupinha. Quem ia separando-roupinha. E assim a gente fez. É mesmo. A gente botou-roupinha também, te deu um grau aqui, ó. Botou pra casa, tu olha aqui como ficou. Nossa, ficou bacana demais. Bem organizadinho. Gente, que trabalho impecável. Certinho. Aqui nós temos também, olha, organização das mulheres. Aqui tem outra cama. Suponho que essa seja da Maju. Aquela outra da nossa querida, da Maria Gabriela. Prontinho, meninas. Vamos saindo aqui, nesse momento. E esse aqui é o quarto do seu Francivaldo. Pronto. Galera, pra quem não sabe, seu Francivaldo ganhou um presente, né? Ele ganhou uma cama. Aqui tinha uma cama, mas estava muito, muito velhinha. Eu pedi pra ele se desfazer, pra ele dormir na cama ali dos meninos. E eu vou estar trazendo pra ele depois o presente. Gente, aqui tem a nossa árvore de Natal, que foi colocada ainda no Natal. E é isso. Certo? Vamos aqui pra nossa cozinha? Porque eu fiquei sabendo que hoje a Maria está fazendo aniversário. É a Maria, gente? Ah, o banheiro. Nosso banheiro também. Deixa eu mostrar aqui pra galera que está acompanhando. Nosso banheiro também. Bem limpinho. Você confere nas imagens aqui, nesse momento, ali o porta-sabonete. Aqui o nosso vaso sanitário, a nossa pia também, o nosso espelho. Rapaz, as meninas simplesmente arrasaram. Incrível. Bom demais. Deixa eu voltar aqui. E aí, galera? Hoje é aniversário de quem? Meu. E a senhora estava lembrando? Não, quem me lembrou foi a minha irmã. Foi? Pode ir lá. Não lembro do meu aniversário. Raramente eu lembrar, ó. Quando eu estou lá na roça, quando eu morava na roça, quando eu ia lembrar, estava com o mês que já tinha passado o meu aniversário. Meu Deus, a senhora é tão ruim de memória assim, mulher. Sou o vizinho, não lembro nem de mim mesmo. Quem lembrou do aniversário? Foi a vizinha ou foi a sua filha, Tanúzia? Foi a vizinha que lembrou do meu aniversário. E tu, Tanúzia, não lembrou não do aniversário da tua mãe. Minha irmã, quantos anos a senhora está fazendo? Quarenta e seis anos. Vinte e seis? Quarenta e seis. Ah, trinta e seis. Quatro e seis. Ah, não, vizinha, não parece que a nossa ela está de brincadeira. Estou fazendo quarenta e seis anos. Parece que ela tem quarenta e seis anos. Não, não, está novinha ela. Glória a Deus. E aí, rolou algum bolinho, alguma coisa? Só glória a Deus. Glória a Deus. Olha, a gente deseja para a senhora, viu, um ano repleto de conquistas, realizações. Que Deus realize na sua vida tudo aquilo que você merece. Obrigada. De verdade, tá bom? Obrigada. Meninas, bora cantar os parabéns para ela. Fica ali, Maria, do lado. Merece, né? Merece. Eu acho que não tem bolo, mas a gente cantar pelo menos os parabéns é maravilhoso. Tá bom? Tá ótimo. Enquanto isso, nós temos aqui a recompensa de vocês. Certinho? Todas trabalharam, estão de parabéns, saíram de suas casas, deixaram as famílias um pouquinho, principalmente a Maria, Dona Rosiane, porque a família da vizinha está aqui do lado dela, né? Para onde a vizinha vai? Então é isso, ó. É o seu aniversário e a gente, é claro, que não poderia... Daqui uma vez no mês, você não quer chamar de uma vizinha super poderosa para mim? Claro, mas antes vamos comemorar o seu aniversário aqui. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe e te dê santidade, é o que nós desejamos, muitas felicidades. Viva! 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 Poderosa! Meninas super poderosas, meus parabéns! Olha, gente! Foi muito curto, mas não quer seu aniversário, né? Obrigada! Gente, que energia maravilhosa! Gente, vai deixar saudade mesmo essa equipe, não vai? Não, mas eu vou fazer visita dela. A gente percebe... Vou fazer visita dela. Que alegria! Olha aí, ó, a vizinha da vizinha! A vizinha da vizinha! É! A moção de vida, a moção da cidade! Obrigada, a vizinha! Pessoal do canal também pode colocar nos comentários nesse momento. Deixa eu entregar aqui pra vocês, meninas, a... A nossa parte, né? Pra vocês que fizeram parte desse momento. São valores aqui pra cada uma que trabalhou. Eu quero, nesse momento, antes de entregar os valores correspondentes ao trabalho, mandar um abraço especial pra vovó Maria, lá de Porto Alegre. A vovó Maria mandou uma ajuda especial pra senhora, tá bom? Tá! Diz que te admira muito, que torce muito pela sua família. Eu mando um beijo mais que especial pra vovó Maria de Porto Alegre. Isso aqui não tem nada a ver com o trabalho da faxina. É presente dela pra você. Vovó Maria de Porto Alegre, receba as nossas palmas! Obrigada, a vovó, que ela sabe que eu te amo. E que Deus lhe abençoe para sempre, tá? Abençoe. Que recompense e não deixe de vir nos visitar. Aê! Olha aqui, nós temos também, gente, o presente da nossa querida Maria. Salve de palmas pra Maria! A Maria trabalhou demais, não foi? Trabalhou demais. Agora me diz uma coisa, qual das três come mais? A meu! Ah, vizinha, não acredito! Quer dizer que a dona Rosiane não come muito, não? Não, é igual a médica que eu perguntei. Agora eu como mesmo, quando o queijo eu gosto de me estufar, tá curtindo. A dona Rosiane também recebe o seu presente do canal e recebe as palmas. E a mãe da Tanuza também recebe o presente do canal acompanhado das palmas. Certinho? A vizinha da vizinha também recebeu, né? No dia desse a gente entregou pra ela também um presente maravilhoso. Meninas! Agora tem o nosso bolo, ofereça, o aniversário é seu. Eu vou mostrar aqui pra galera só um pouquinho da área. Podem ficar à vontade, tá bom? Fiquem à vontade nesse momento. Pessoal, aqui ó, a nossa área, tá bom? Você percebe aí a diferença? A cerâmica começou a voltar à cor original. Aqui nós temos a nossa lavadora, o nosso tanquinho. Tudo bem limpinho e organizado. Acredito que elas desempenharam um papel muito, mas muito importante. E o nosso quintal, pessoal? O nosso quintal recebeu também a limpeza do seu Francivaldo. Ele tirou todos os matos. Essa água aqui a gente vai estar derramando já já, pra não acumular, né? Pra não criar aí mosquito da dengue, não pode. E a lateral do quintal lá você já acompanhou. Tá sendo aterrada. Seu Francivaldo! Vem merendar, meu filho, bolo! E aí, de quem é o primeiro pedaço? Tem pratinho, vizinha. Já veio tudo completo no seu aniversário. Não é não, Tanuzia? Já veio tudo completo no aniversário dela. Seu Francivaldo vem participar também, vem participar também aqui do aniversário. O senhor sabe de quem é esse aniversário, seu Francivaldo? Já nunca. Revelou o apelido da mulher. Revelou o apelido. Vizinha. Vizinha. Tá, vizinha. Muito bom, hein? Parabéns. Vizinha vai servir a galera. E daqui a pouco, cada uma pra suas casas. E aí a gente se encontra em uma próxima oportunidade. Se eu chamar vocês amanhã pra um serviço, vão ou não? Vem comendo. É, tem dois meses. É, tem dois meses. Se você quiser convidar a nós pra vir dar um grau aqui, a gente vem e tirou. Tô até pensando em chegar em casa, já vou pensar, né, nessa, nessa outra aqui. É sério, gente. O que é que tu mais gostou nela aqui? Gente, prima, eu gostei dela aqui, pra me falar a verdade, pra me ser realista. Tudo, 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 o caralho dela, tudo, entendeu? Uma pessoa... Porque a dona Rosiane, ela é engraçada, é? Legal, engraçadinha. Ela é autoastral, é mesmo? Eu tenho medo, eu não me senti muita falta. Eu tenho medo, né? É sério, eu tenho medo. Vai ver a partir da manhã, até que hoje a gente já vai chegar um pouco cansado, né, vai padejando. Aí quando for a partir da manhã que vocês vão ver, vai bater aquela faltazinha, aquela saudade, a gente vai lembrar. Mas em breve... Já tô lembrando, já tô programando pra mim, domingo. Lá na casa da Maria, dar uma visitada nela e levar a Taluza pra brigar lá na minha casa. É mesmo, nossa, que bacana. Tô pensando em lá e pôr em nome de Jesus. Que legal essas interações aí, viu? Muito bom. Meus parabéns. Papai do céu abençoe. E a gente vai se despedindo aqui nesse momento. Eu acho que nós cumprimos. Meu Deus, obrigada. Mais um ano de vida, senhor, tá dando pra mim. Claro, é importante. E eu quero viver para sempre, para a vida eterna. Eu lhe peço todos os dias. Pai, obrigada, senhor. Esse primeiro pedaço eu vou dar para o meu... Êêêê! Palma! Hoje tem mais uma emergência da cama. É fininho. Parabéns. É isso, pessoal. Então a gente encerra aqui. Cumprimos a nossa missão com muita maestria. Você que acompanha o meu muito obrigado. O canal é isso que você acompanha. As interações, a união de todo mundo, as amizades que vão se formando. E fica a saudade de ter feito parte de um momento tão especial como esse. Nesse momento, nós encerramos mais um vídeo aqui. Tamo junto e misturados. Tchau, gente! Tchau! Tchau!